Olá, você sabe o que é genitalização política? Pois é, mais uma bizarrice da cultura woke. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior com relação a algumas características da sua vida. Por exemplo, você tirar um segundo passaporte, uma segunda cidadania, você tirar documentos de outro país que não é cidadania, é residência por domicílio, você tirar uma residência fiscal em outro país para pagar menos impostos e ir lá viver mais tempo do ano em outro país para pagar menos impostos. Você abrir uma empresa operacional em outro país, uma empresa patrimonial em outro país, você abrir contas bancárias em outro país, investir em outro país e aí por aí vai. Bom, aqui a gente fala também de política, geopolítica internacional e essa bizarrice da esquerda, cultura woke, também a gente fala. A gente tem que falar porque isso prejudica a nossa vida, prejudica a nossa família, prejudica a nossa saúde, prejudica diversas coisas, né? O nosso ambiente íntimo, né? Que se fala. E por isso, eu entrevistei a Vanessa Kaiser aqui no canal. Ela é irmã do Johannes Kaiser, que é um presidenciável lá no Chile para eleição, para presidente do ano que vem, obviamente. E também do best-seller, o autor best-seller, um dos que mais vendeu livros de economia, do assunto de economia em língua espanhola, Axel Kaiser, ela é irmã dele. O Axel Kaiser é bem famoso, amigão do Milley. Ele é considerado um Milley chileno. Já tem vídeo aqui no canal entrevistando o Axel Kaiser e também o Johannes Kaiser, que é o irmão dele, que é o presidenciável. Agora, eu vou colocar aqui a Vanessa Kaiser, que vai falar um pouco sobre o que é genitalização política. Sim, genitalização política, que é trazer para a política essa parte genital, essa parte sexual, né? sexualizar a política, sexualizar tudo. E ela vai explicar isso. Lembrando que essa parte é só uma parte da entrevista. O restante da entrevista está dentro da nossa comunidade Plano B. Deixa eu mostrar aqui para vocês. nós temos a nossa comunidade Plano B para membros VIP, para você aprender a proteger o seu patrimônio e a sua família contra o Estado brasileiro, ou contra qualquer Estado. Você vai aprender o que é internacionalização, porque criar Plano B, introdução à Teoria das Bandeiras, estudando a Fundo Teoria das Bandeiras, os quatro passos para se tornar um brasileiro, vídeos semanais, no Brasil é ser fronteiras, né? Vídeos semanais da nossa comunidade, vídeos exclusivos, o módulo de bandeiras estratégia, a gente vai analisar os países, tem também lá a Teoria das Bandeiras da Kermi, dá uma olhada com carinho no nosso site, e também você pode marcar uma consulta comigo para a gente conversar, todos os links na descrição, no primeiro comentário fixado. Bom, pessoal, eu vou colocar a entrevista aqui, eu espero que vocês gostem, e é espanhol, mas eu acredito que dá para colocar a legenda em português automaticamente pela inteligência artificial ali do YouTube, certo? Então, pessoal, assistam, que é muito importante vocês entenderem, ela escreveu um livro sobre isso, a família Kaiser é extremamente influente no Chile, e a gente tem que entender de toda essa influência latina na América toda, porque como a Argentina está influenciando hoje em dia, no ano que vem vai ser o Chile influenciando a América Latina, certo? Espero que vocês gostem. Um abraço a todos e até mais. Mas não vamos nos cansar, porque como diz a minha lei, quando você descansa, o socialismo avança. Sim, sim, sim. E você pode falar um pouco do seu trabalho? Você tem um livro que vai sair agora, podemos comprar em Amazon depois, vai sair. Então, você pode falar um pouco do seu livro que você escreveu? Sim, de o que se trata em meu livro é de aportar uma perspectiva distinta à avaliação do fenômeno do progressoismo e da agenda política e ideológica da nova esquerda. E a perspectiva psicopolítica. Aqui nós temos que entender que o que a gente tem que fazer a batalha cultural é atacar psicológicamente com instrumentos psicopolíticos. Te vou dar um exemplo. Você, em uma sociedade civilizada, tem quatro esferas. A esfera pública, a esfera social, a esfera privada e a esfera íntima. Desde os griegos, que é assim. A íntima, um pouco posterior, surge com o cristianismo. O totalitarismo não distingue esferas. Está metido até em sua casa, na sua cama. Sim. Para defenderte de regímenes totalitários, você tem que manter as diferenças e os muros entre essas esferas. O que é a ESI, a Educação Sexual Integral? Com toda esta ideologia de gênero. É a genitalização da política. Se tu genitalizas la política e tudo tem que ver com identidades genitales, depois podes politizar os genitales. E isso é o que estão fazendo com os meninos que nos obrigam a masturbar-se aos cinco anos nos colegios. En Reino Unido isso chegou a um escândalo tal porque em 240 escolas lhe ensinaban a meninos pequenos de menos de nove anos sexo anal e a masturbar-se. Não é possível. É assim? É tal qual como te estou dizendo. É uma coisa... É a educação sexual integral. Em Chile também há passado, ainda não está instalado como lei, mas já temos cinco escândalos de esse tipo de situações. Isto está absolutamente instalado também em escolas em Canadá e em distintas partes do mundo. Por isso é que... Que fez o governo de Inglaterra? Com esta deconstrução que estão fazendo porque já não respeitam a intimidade, não respeitam a família, não respeitam as decisões em sociedade. Tu tens uma empresa e hoje em dia tens que ter um 40% de mulheres no diretor. Tens que ter um porcentagem LGBT. É a genitalização da vida. Então, se eu te falo de destruir essas distintas esferas que é totalitarismo. Este é um projeto totalitario. Não respeita nem sequer os genitales dos meninos. Ni a revolução cultural China chegou tão lejos. Ni a revolução cultural. E eu te falo de esses termos. Te suena... Te digo desterritorializar. Então, você diz que é isso? Desterritorializar. E se tu ouve a uma pessoa progresista, woke, falando de desterritorializar, está citando o antedipo de Dores e Guatari e de o que se trata é destruir os territórios sociais de os que estábamos falando. Esas distintas esferas. Se eu te falo de genitalizar, claro, te cambia a concepção antropológica de um ser humano que entendíamos como espiritual, como facultades mentais que o levavam por um caminho de a perfeição ou de a perdição. Sempre houve essa possibilidade de sacar o melhor de ti ou corromperte. Donde tu actuabas sobre a base de uma ideia meritocrática de que se te esforzabas nos estudios, adquirías habilidades te ibas a ir melhor. Quizás não também, como que se era que te ibas a ir melhor na vida que se te dedicabas a as drogas e ao Sodoma e Gomorra. Bom, hoje em dia, ao distribuir os cargos por genitales, o que estão fazendo é destruir a nossa concepção de nós mesmos de o que somos. E estão genitalizando, nos estão imponindo uma antropologia materialista genital desde a qual estão reordenando e reconstruindo todas as instituições do occidente. Então, eles usam distintas ferramentas na sua batalla cultural que eu acho que ninguém as visto tan claramente. A obra que estão fundados, fora de que são muitas, mas eu diria que é o antedipo de Deleuze e Guattari e que não se lhe dá suficiente importância a desedipidização. O que é isso? A desedipidização. Desedipidizar um menino. Ah, de onde vem isso? O Edipo. Ah, que é o Edipo? Uma tragédia, verdade? Sim. E aí, de que se trata essa tragédia? Bom, que há um jovem que cresce sem sua mamã, sem sua papá e chega um momento em que cumpre com o oráculo sem querer este destino trágico, se casa com a mãe e mata ao padre, verdade? Bem, o antedipo, que assim é o título de Deleuze e Guattari, busca desedipidizar a os meninos. Que quer dizer isso? Que não reconheça o padre nem a mãe. Porque a família tradicional é o fundamento do cristianismo. E aí, os meninos aprendem esta forma de vida que é funcional ao capitalismo. é muito complexo de explicar, mas o livro deixa muito claro. Agora estou planteando as tesis filosóficas mais importantes, mas também explico a aliança entre o crime organizado e a extrema esquerda. Também explico a aliança entre a extrema esquerda e os organismos internacionais que foram capturados depois da caída do muro e porto Davos, os senhores do foro de Davos. Então, eu tento de mostrar o que está acontecendo na refundação do Occidente, a destruição da nossa cultura, a inversão da cultura da vida por uma cultura da morte, onde todos os condicionamentos te levam a não ter ganas de viver, a não ter ganas de ter filhos, a a eutanasia, ao aborto, ao suicídio, à depressão. Tudo te está levando aí. Se tu veis o que é o arte, o que eles chamam arte, é tudo vomitivo, é tudo repugnante, não há nada que te conecte à alegria de estar vivo, à alegria de ser parte desta especie chamada humana. É a dizer, eles nos estão fazendo um trabalho psicológico, para que não queramos viver e para que queramos morir. E isso está denunciado no meu livro. É perfeito, muito bem. É... Qual é o título do teu livro? O título é O progresso e a cultura da morte clave para entender a agenda política e ideológica da nova esquerda. E estará disponível muito... Quando? Não sei, o dia que me estás entrevistando e mandei as distintas editoriales. é o dia 29 de junho. Então, por julho ou agosto? Não sei, isso vai depender das editoriales. Eu quero ler. Eu espero que o leas e poder aportar desde este país maravilhoso também, porque tomo coisas que han passado aqui. Silvia Rux, que era a representante da ONU em Chile, dizia que Chile é o tubo experimental da ONU. Estou citando com palavras textuales. O tubo experimental da ONU. O primeiro processo constituinte é o projeto de nova constitução que iria destruir o nosso país foi co-redactado por assessores da ONU que alinearon a Chile a proponer isso. Isso que nós rechazamos nos dois projetos de nova constitução, um era explícito e o outro era habilitante do explícito, é o que querem para todo o occidente. Por tanto, é muito interessante poder lhe mostrar porque nós estamos na vanguardia. Nós estamos muito avançados. Canadá, se tu queres, também. Fíjate que no 2015 Trudeau declarou a Canadá o primeiro país post-nacional. É isso que está. Então, é que eu acho que todo o que podamos abrir a mente a ser conscientes do processo macro no que estamos imersos e chegar até o micro porque aqui tem que explicar por que querem que a os meninos se les ensine ideologia de gênero no pre-kínder. Por que les imponen prácticas masturbatorias a os meninos. Então, tem que partir do Porto Davos da ONU que promove a pedofilia. Olha o informe da mulher do 18 de março do ano passado onde diz que os menores que os menores de edade têm direito a ter relacionamento sexo. O mesmo que Irene Montero a ministra da Igualdade na España. Os menores de edade têm direito a elegir con quem querem ter sexo. Então, tem que explicar desde isso até todo o que é o processo de desnacionalização, a aliança da extrema esquerda com o crime organizado, o que aconteceu com o centro político e o que aconteceu com a direita tradicional. E então, quem é esta ultraderecha? Os maléficos, os malhechores extremos que han surgido no mapa político para nos fazer sufrir. Sim, é incrível. Ok, me vou atraerte, me convido a participar de lives en vivo, en vivo no meu canal para os brasileiros saberem a verdade do Chile. É muito importante para todos os brasileiros que querem fazer inversões aqui, que querem viver aqui, porque eles têm que saber a verdade. Assim é. A verdade os hará livros. Sim, e eu quero ajudar o que posso para que os libertadores, a direita que esteja aqui, que ganhe e que traga a Chile o que Chile tinha na época dos militares. Que recuperemos a nosso país. É o norte por que vamos. Recuperá-lo e melhorá-lo. Porque as fallas das que falamos anteriormente com o poder judicial, com o sistema político, e com a entrega de soberanía aos organismos internacionais, essas fallas tem que corrigirlas. Se não, vai ser, digamos, golondrina de uma primavera, por assim dizer. Sim, sim. Então, muitas graças, Vanessa, por participar, por participar do canal e sorte para as eleições do próximo ano. Muitas graças. Muitas graças a ti. Muitas graças a ti.